Você sabe qual a importância das abelhas para o homem e para o equilíbrio ecológico? Sabe o motivo pelo qual elas estão desaparecendo e como podemos ajudá-las? Mas que ser é esse? Abelhas são insetos bem conhecidos de todos. Possuem um par de antenas e três pares de pernas, como todos os outros insetos. Tem o corpo alongado com dois pares de asas, coloração escura que podem ou não apresentar listras. Possuem dois olhos grandes nas laterais da cabeça e três pequenos olhos no topo. A abelha é parente das vespas e das formigas, que pertencem à ordem Imenoptera. As abelhas são insetos sociais, isso significa que não são capazes de viver isoladamente. Constroem colmeias, que podem ser naturais ou artificiais. Lá dentro vive a rainha, uma abelha adulta e fértil, mãe de todas as outras abelhas da colmeia. São cerca de 15 mil abelhas operárias, que usam cera para construir os favos, onde armazenam mel e pólen para alimentar tanto as varvas como os adultos. Ali também moram cerca de 1.500 angões, que são os machos à espera de uma oportunidade para fecundar a rainha. Cada abelha vive, em média, entre 28 a 48 dias, com exceção da rainha, que pode viver até 5 anos, graças à sua alimentação à base de geleia real. Mas afinal, qual a importância desses insetos? Para entender a importância das abelhas queridas, precisamos conhecer seus hábitos e sua nutrição. As abelhas dependem basicamente da presença de flores no ambiente para conseguirem os nutrientes de que necessitam para sobreviver. O néctar fornece açúcar, sais minerais e outros micronutrientes importantes para o metabolismo das abelhas. Já o pólen é fonte de proteínas e lipídios necessários para o crescimento delas. Para conseguir esses dois alimentos, as pequenas abelhas voam de flor em flor e acabam esbarrando e espalhando pólen em outras partes da flor, polinizando-as acidentalmente. Esse processo é importantíssimo para a produção de frutas, legumes, lavouras de cereais, de algodão, de girassol, de canola e de grãos. A polinização é indispensável, pois através dela 76% das plantas com flores se reproduzem e colocam em nossas mesas alimentos como maracujá, feijão, abóbora, goiaba, maçã, soja, café e laranja. O curioso é que esses quatro últimos dependem essencialmente da polinização das abelhas. Ou seja, sem abelhas, não tem produção. Estima-se que o valor econômico fruto da polinização gratuita das abelhas foi de 43 bilhões de dólares em 2018. Além da polinização, as abelhas fornecem ao homem produtos vindos do seu trabalho, como mel, própolis, cera, pólen e geleia real. Esses produtos, além de servirem como alimento, também são usados para a confecção de produtos estéticos, medicamentos e alimentos processados. Segundo os estudiosos do assunto, existem pelo menos 20 mil espécies de abelhas no mundo inteiro, e no Brasil são mais de 300 espécies nativas. Você já deve ter ouvido falar delas, abelhas indígenas, sem ferrão, jatai, mamangaba. Mas uma boa parte delas está ameaçada de extinção, e não há apenas uma razão para isso. As ameaças sobre as abelhas incluem a própria apicultura, que é um método de produção econômica de criar abelhas e de aproveitar os seus produtos. O número de apicultores tem aumentado progressivamente, sendo que muitos desrespeitam as regras de distância de 800 metros entre apiários, promovendo a competição por território e alimento. Além disso, vem se introduzindo muitas espécies exóticas, como as vespas asiáticas e algumas doenças causadas por ácaro, protozoários que atacam as crias e os animais adultos e são capazes de dizimar a comé inteira. Mas o fato é que os principais fatores que estão diminuindo a população de abelhas são as queimadas e os agrotóxicos. A utilização excessiva de pesticidas ou agrotóxicos destinados a matar alguns animais que afetam a agricultura tem causado a morte massiva das abelhas. Ou seja, as pobres abelhas estão morrendo intoxicadas ao tentar se alimentar. O mais grave problema é o modelo de plantação de uma única cultura em grande escala, como grandes plantações de soja e milho, que além da utilização intensa de inseticidas, faz com que haja diminuição drástica da biodiversidade da área, deixando a dieta das abelhas mais pobre e sem nutrientes parte do ano. Mas afinal, de que forma podemos ajudar as abelhas? Desestimular o uso de pesticidas e inseticidas, plantar espécies amigas das abelhas, como girassol, calêndula, lavanda, mejericão, orégano e hortelã, criar habitats naturais na sua casa e em praças, informar-se e aprender sobre as abelhas, ajudar os picutores locais comprando seus produtos, construir abrigos para as abelhas, tem uma cartilha que ensina a fazer isso lá na descrição do vídeo. Assinar petições para proibir os pesticidas, encorajar as autoridades locais a fazerem mais para ajudar as abelhas. Além disso, outra forma essencial de ajudar na preservação das abelhas é adquirir produtos mais sustentáveis, agroecológicos e orgânicos. As abelhas são pequenas no tamanho, mas de uma importância gigante para toda a vida na Terra. Sem as abelhas não perderíamos só o mel e os produtos agrícolas. E como dizia Einstein, se as abelhas desaparecessem da face da Terra, a humanidade terá apenas 4 anos de existência. Sem abelhas não há polinização, não há reprodução da flora. Sem flora não há animais e sem animais não haverá raça humana. Bom é isso, esperamos que tenham gostado de saber mais sobre esses animaizinhos incríveis e se juntem a nós para ajudá-los. Não se esqueçam de se inscrever, curtir o vídeo, ativar o sininho e compartilhar com todo mundo. É nóis e tchau!